E eu, fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um videão aqui, mano, de Forza Horizon 4 Enquanto o nosso Forza Horizon 5 não chega, e hoje estamos fazendo aqui os desafios dos inscritos No turnando e acelerando de hoje, o salve vai para Pedro Henrique Ele mandou assim, próximo carro, faz um Tempra Turbo usando o Alfa Romeo 155 Ô meu Deus do céu, mano, os caras estão querendo me vacalhar Um salve pra você, Pedrão, muito obrigado pelo comentário Lembrando a vocês, mano, que se vocês também querem um carro igual a esse Não esquece de comentar aqui embaixo, deixar o like pra fortalecer, se inscrever no canal também Ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo daqui E vamos que vamos, ele pediu um Alfa Romeo 155 Mas eu acho que o 155 eu não tenho aqui Véio, eu acho que o Alfa Romeo 155 Eu não tenho ele aqui no Forza Horizon 4 não Eu acho que eu só tenho ele no 3, hein Deixa eu ver, aqui, 155 Quer ver que eu vou pagar milhões no carro? Nossa, o carro vale 16 poucos milhões Ai meu rim Eu acho que eu vou ficar devendo você, viu Pedrão Mas mandei um salve, mano Vou ficar devendo você porque eu tô pobre Tô pobre, vamos aqui, ó Próximo Akitsu Edu Games Próximo Golf MK1 amarelo de BBS Top Beleza MK1, MK1 é baratinho Tá? Você me desculpa, Pedro Mas eu não tenho dinheiro, condições financeiras pra adquirir aquele carro ali ainda Mas eu vou fazer um vídeo pra você breve, tá bom? Vamos lá Cadê o Golf MK1? O cara quer o Golf MK1 MK1, esse aqui, né? Vamos pegar a joia aqui E ele falou que só serve, só colocar BBS Beleza Ele falou azul? Nem lembro se ele colocou, se ele pediu azul Ah não, ele falou amarelo Pera aí É porque a minha cabeça fica no azul Então eu vou botar aqui, amarelo Golf MK1 amarelo Ah, moleque Beleza Tá no jeito, amarelão Depois que eu tiver Depois que eu for tunar ele, eu coloco as BBS Vamos no original primeiro Mano, o bicho é D400 Pra quem não viu no último episódio Perdi a minha primeira posição Para os nossos amigos Drivatars Invicto Como assim, Mike, você perdeu a sua posição? Pois é Perdi ela E eles estão agora de 4 a 3 Beleza Hoje nós iremos fazer mais duas E eu sim, estou, mano Preocupado Porque os caras E hoje eu vou com o carro classe D Pra cima dos caras Tá ligado? Acho que não vai prestar muito não Mas vamos lá Vamos deixar esse Golf aqui Tentar aí reagir Tá ligado? Andei treinando aqui o Rock Balboa Entendeu? Porque as pistas do Força a gente sabe, mano As únicas coisas que acontecem É porque uma falha humana O Drivatar do Invicto Ele erra menos que o ser humano Então, tipo assim Olha lá, ó Invicto Pra mostrar pra vocês Ele erra menos que o ser humano Então qualquer falha E sem contar que a gente sai lá de décimo segundo Pra tentar buscar a primeira posição Eita Tem até Ciroca aqui, irmão Bora Eita, nós Vamos fazer o possível, mano Pra ganhar com esse golfinho, hein Vamos fazer o possível Golf Rapaz, eu acho que o menino que pediu foi aquele lá Não foi esse aqui, não Eu tava olhando ali o de trás ali Eu achei até meio esquisito Olha o nome do menino Mateus Soft aqui na frente Esse é Soft também Aí sim Boa Vamos lá, vamos lá Vamos em busca, mano Vamos em busca De empatar aí Com os Drivatar Eu tenho que empatar, mano Pra isso eu tenho que acelerar forte Esse Golf Aqui é 140 km por hora De pura emoção Tô jogando a quarta E embora Vamos catando um vácuo Que essa é a vida, irmão Olha, já vou Abatir, mano Eu tive que passar Eu vou frear Eu vou frear depois Vou jogar por dentro Rapaz, o Fiestinha fechou a gente aqui Agora eu joguei por dentro Joguei por dentro E tamo em busca do campeonato Tamo vivo no campeonato, hein Vambora Mano Isso não é possível, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá 38% de corrida? Que isso? Essa corrida é quantos quilômetros, velho? Essa corrida é quantos quilômetros? Você tá doido? Vambora, vambora Chegamos em segundo Tamo na busca do primeiro Primeiro tá difícil, hein Nossa senhora Que curva maragnífica Maragnífica Vocês conhecem Vocês sabem o que é maragnífica? Maragnífica é maravilhosa Pro magnífica Maragnífica E eu já passei o Luiz Já passei o Luiz Já em primeirão Fino do shot Bati Porque acontece A gente é ser humano E vambora Tamo aqui, mano E 93% da corrida Continua em primeiro Tranquilo, tá ligado? Tá, eu tô olhando pra trás Aqui o Luiz Eu acho que não tem cara De pegar a gente Então Ganhamos aqui E empatamos Com os Drivatars De 4 a 4 Agora eu quero ver Quem vai chegar No quinto Primeiro Se é eu Ou se é os Drivatars Vamos pegar aqui O golfinho Eu acho que era Aquele outro golfe Que ele queria Não era esse aqui não Eu não sei, mano Eu não sei Deixa aí nos comentários Depois aí Viu, meu querido? Qual que você queria? Que eu não tô lembrando Mas eu acho que é esse aqui Pera aí Vamos lá Ah não Aquele que eu tava vendo Era o MK2 O MK1 É esse aqui mesmo 1983 É esse aqui mesmo Então vamos plantar nele Nas BBS Eu tava em dúvida Mano É porque Eu e Golf Não se conhece muito não Tá ligado? Ele pediu pra colocar O que? Nas BBS Não foi? Falei O Michael Joga as BBS Chavosa E tamo junto Deixa eu ver aqui Tomara que seja Uma escolha Do tipo Que ele gosta Tá ligado? Eu acho que eu sei Que tipo de BBS Ele tá querendo Eu só tô caçando Ela aqui Eu acho que ela quer Ele quer essa daqui Então eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um talento Nela aqui Isso Ele quer As BBS Chavosa Eu vou colocar As BBS Chavosa Beleza Vou colocar aqui Colocar uns pneuzinhos A mais Papo Um purulito Ah moleque Vou dar uma tunada Na criança Vou lançar nele Um turbo Vou lançar nele Um turbão Também Pra ele ficar nice Motor original Só tô tunando Rapaz O bicho Ficou S1 815 Rapaziada Se liga Ficou bonzaço Bonzão Bonzão Agora eu só vou fazer o seguinte Eu vou tirar essas BBS Essas amarelo Tá ligado? Que esses amarelo Não ficou bacana E ela vem de fábrica Assim Então não compensa Vamos colocar aqui Vamos colocar uma cor Aqui Assim Fica da hora Deixa eu ver O cromadinho A cromadinha Ó A cromadinha Também fica nice Mas eu vou botar A pretona Eu acho que a pretona Combinou mais O que vocês acham? Deixa aí nos comentários Beleza? Vamos lá então Pra última corrida E a gente pode assumir A primeira posição Que é essa corrida aqui Vambora Ó Será que o bicho Tá andando? Olha Que tá doido O bicho tá andando É muito O bicho tá andando É muito Tá andando É muito Rapaziada Vamos pegar aqui Uma corrida Ó Vou pegar uma corrida Daqui de cima Que eu tenho um tempão Que eu não pego Uma corrida daqui de cima Vamos pegar essa daqui Seja que Deus quiser Estamos empatados 4x4 Vamos que vamos Pra cima Dos trevas Você meu querido Que é inscrito novo Não te esquece Se inscreva Se você não é inscrito Se inscreva Tá bom? Vamos lá Partiu Eita mano Tem uns caras Meio no 4x4 ali Que eu vi hein Eu tô na tração dianteira Mano Tração zona dianteira Mas bora pra cima Dos elementos Bora O carro tá andando O carro tá andando Eu acho Nossa Eu não botei freio Nesse carro não Eu acho que eu não botei Freio não Mas tá todo mundo dianteiro Aqui eu acho Já deu uma porradona Nesse mano aqui já Tamo em 7 Bora Vamos pra cima Vamos pra cima Já tô passando o quarto Tô passando o terceiro E o primeiro e o segundo Tá bem ali Mano do céu Oba Quase Eu tô na bota dos caras Tô na bota Já cortei o cibiqueira Tô atrás aqui do Eu esqueci o nome Córdoba Ah esqueci mano Conrado Conrado Caramba Eu tô Depois que você fica Você vai perdendo Tá ligado Vou pegar aqui o Conradão Conrado é agora hein Olha véi O bicho tá andando gostosinho mano Ele tá doendo O carro dele tá andando Mais do meu É eu e ele Que agora Na disputa 63% Mano Eu tenho que passar Esse cara aqui Nas montanhas Agora É agora É agora Já dei aquela Ultrapassada Miriculosa No Conradinho Pesado Eita véi Agora embora Rapaz Eu tô aqui Com fôlego Na boca O Conradinho Tá logo Atrás Dá o Conrado E o Cibique Acho que vai dar Vai dar nóis hein Rapaz Esse golfe Esse golfe Deu Deu sorte mano O golfezinho Deu sorte Pra nós Muito obrigado Quase que eu perdi Jesus 5 a 4 Pra nós Pra nós Agora nós estamos com 5 E os drive atais Tá com 4 Lembrando que se chegar A 10 ganha Eu acho que essa série Nós vamos chegar até a 10 O que vocês acham? Deixem nos comentários Eu vou ficando nessa Um forte abraço Pra todos vocês Um beijo do careca Tamo junto Valeu Tchau